Lá, 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 lá. Oi, porteiro, bom dia. Ô, palula, seja bem-vinda à Escola do Jô. Ai, hoje, porteiro, o que foi? Ô, menina, aqui tu é, aqui tu é, aqui tu é, tu é. Hoje, porteiro, vai, menino, fala, eu sou o quê? Caceta, menina, tu é a aluna mais linda que eu já vi na escola de reprovado Todo dia que eu tô aqui nessa portaria, menina É só dragão, dragão atrás de dragão Uma menina mais fina que a outra E agora, finalmente, uma aluna bonita Ah, tá Obrigada, porteiro É que tu é muito linda Tu parece que saiu de um castelo da Disney E veio aqui pra escola de reprovados Parece uma princesa Seu cabra safado, porteiro Seu porteiro safadinho Deixa de dar em cima das minhas alunas Que aqui não é lugar pra dar em cima de nenhuma aluna, não E outra, porteiro Tu tem vergonha na tua cara, não é? Tu é um cabra safado, casado, dois filhos Não, seu Deus, diretor Astor Diretor Astor foi uma comédia, né? Você tá entendendo tudo errado, diretor Astor Não é bem assim que o senhor tá pensando, não Eu só tava elogiando uma aluna nova, entendeu? Eu tava só sendo gentil com ela Não foi, menina? Fala pra ele, cacete, pra não perder meu emprego Foi sim, foi sim Foi isso aí, diretor, que ele falou Ele não tava dando em cima de mim, não Ele só tava sendo gentil Olha, tá vendo, diretor Astor? O senhor entendeu errado Uhum, sim Vai, menininha Cala a boca, entra logo na escola Pra estudar, deixar de ser burra Ih, meu irmão, mas e aí, meu irmão Tá chegando o dia da prova, né? Vocês tão ligados, né? Que tá chegando o dia da prova A gente vai se lascar Pois é, meu irmão Tô todo nervoso Se eu reprovar de ano, de novo Eu desisto da vida Rapaz, melhor tu ir desistindo já Vem tabacudo Porque tu vai reprovar Olha quem fala O tabacudo que não sabe nem quanto é dois mais dois Sabe nem quanto é dois mais dois Oxe, como é que é, meu irmão Repeta o que tu falou Repeta o que tu falou É, é, não, gente Ai, não, é, não Eu tô falando, não, não Falei nada, não, gente Ah, sim Não quer levar um burro na cara Uma hora dessa, meu irmão Ei, ei, gente Ei, 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 ei O que, meu irmão? O que foi? Oxe, meu irmão? O que foi? Ei, o quê? Meu irmão O que é aquilo ali que eu tô vendo? É a princesa da Disney? Acerte, meu irmão Quem é aquela menina ali Seus tabacudos Vocês conhecem, não? Eu nunca vi ela aqui na escola, não, véi Só sei que ela é muito gata Caramba, meu irmão Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo Logo comigo, maloqueiro Mas, pô Eu tô apaixonado, véi E foi amor à primeira vista Meu Deus do céu Só a boca dela É mais bonita do que todas as meninas da escola de reprovado Ai, miséria, eu acho que eu tô apaixonado Eita Olha os meninos ali da escola de reprovados Eu acho que eu vou ali tentar fazer amizade, né? Ai, é tão ruim ser novata Ai Opa, opa, opa Mas tá achando que vai pra onde, querida? Oxe, menina, que susto Oi, tudo bem? Não, querida Não tá nada bem comigo E agora piorou Eita, que pena Após comigo tá tudo bem Olha, tabacuda Quem é tu, hein? Que eu nunca vi tu aqui na escola de reprovados Como é teu nome? Então, meu nome é Kathleen Eu sou aluna nova da escola de reprovados Cheguei hoje aqui Ai, ai, Kathleen Tu tá se achando porque tu é novata, né? Tá todo mundo olhando pra tu Tu é novidade, entendeu? Mas aqui há dois dias, fofa Eu não vou nem lembrar teu nome Nem na tua cara mais, entendeu? Isso acontece com toda aluna que chega aqui Ô, menina Eu não tô nem aí pros meninos que tão olhando pra mim, entendeu? É porque eu vim pra escola de reprovados Pra estudar Porque eu repeti nove matérias Nove, entendeu? Eu vim pra cá pra parar de ser burra E não pra arrumar um namorado Ai, ai, Kathleen Entendi Agora só vou deixar ciente pra tu Porque tu pode dar em cima de qualquer menino Menos daquele ali de chapéu, tá bom? Oxe, o de boné Por quê? O que é que tem ele? Ele é o quê? Porque ele é meu Entendeu o recado, né? Mexe com o meu homem Que tu vai ver o que vai acontecer contigo Bom dia, vocês festinhas E aí, tudo bem? Espero que não Eu tô vendo que vocês são muito ruim em falar Entendeu? E tô vendo que todo mundo reprovou em português Então hoje vai ser a aula de português Peraí, professora Peraí, 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 peraí Professora Muita calma nessa hora Oxe, menino Eu tô ficando doida? Pra interromper quando eu estiver falando? Quer levar uma tapa na tua cara uma hora dessa da manhã? Ô, professora Eu acho que a senhora tá esquecendo de contar alguma coisa, né? Alguma novidade Tá esquecendo, não? Oxe, eu acho que eu já falei tudo já Tô esquecendo de nada, não É, meu irmão Eu tô me achando que ela tá esquecendo de falar alguma coisa Oxe, meu irmão É, eu tô me achando que ela tá esquecendo alguma coisa de falar E aí, professora, fala logo, meu irmão Não, não, não A professora tá esquecendo de nada Tá esquecendo, não, professora Pode continuar a aula, tá bom? Não liga pra esses tabacudos, não Oxe, eu esquecendo de alguma coisa Eu tô esquecendo de nada, não Eu sempre lembro de tudo Eu tô esquecendo da tapa na cara de vocês, é isso? Oxe, professora A senhora tá se fazendo de doida? Professora A gente viu uma aluna nova por ali pelo pátio Uma novata A coisa mais linda que eu já vi na minha vida, professora E aí, meu irmão, cadê ela? A senhora não vai apresentar ela pra gente, não, é? Novata? Ninguém me falou de nenhuma novata, não Ai, ai, ai Diretor Estoufo, eu não consigo entrar, não Diretor, tô muito nervosa Oxe, nervosa por quê? Então, Diretor Estoufo É que eu não gosto de ser novata, entendeu? É porque eu não sei fazer amizade Eu sou muito difícil em fazer amizade, entendeu? Ah, então, ô menininha, vem cá Deixa eu te contar uma coisa Oxe, me contar o quê? Tu não tá aqui pra fazer amizade com ninguém, não Aqui é a escola de reprovados Se você estuda aqui É porque você é burra e reprovada Entendeu agora? Tá, diretor Estoufo, tá bom Eu entendi Agora entra logo nessa sala E vai estudar Pra deixar de ser burra Oi, pessoal Bom dia Ah, então deve ser essa novata que vocês estão falando, né? Oi, menininha Tudo bem com você? Como é seu nome? Oi, professora Meu nome é Ketlin Eu sou aluna nova da escola de reprovados Pronto, Ketlin Seja bem-vinda à escola de reprovados Aqui na escola de reprovados É onde a aluna entra Deixa de ser burra E vira inteligente e comportada Você reprovou em quantas matérias? Posso saber? Então, eu reprovei em nove matérias Na minha escola antiga Misericórdia, nove? Ah, que burra Reprovou em nove matérias Meu Deus do céu Nem eu Reprovei só em sete Oxi, cala a boca, tabacuda Deixa a menina Eu, todo mundo que tá aqui nessa sala Já reprovou Deixa a menina Só porque ela reprovou em nove matérias Ela é burra Mas ela é a coisa mais gata Que eu já vi na vida Oxi, não é tabacuda Cala a boca, meu irmão Deixa a menina Eu, hein Todo mundo aqui já reprovou de ano na vida Liga não, gatinha Que essa bicha aqui é tabacuda Você tá aqui do meu lado Pra conversar contigo É que ela tá com inveja de tu Só porque tu é linda E ela é feia Pronto, Katelyn Não faça amizade com nenhum aluno Dessa sala, tá bom? Porque nenhum deles presta Aquele ali é ladrão Aquele tem catinha de sovaco Esse aqui vai te pedir dinheiro E nunca mais vai te devolver Enfim Sente-se E seja bem-vindo à escola de reprovados Onde a aluna entra burra E sai daqui inteligente Tá, professora, tá bom Vou me sentar Eita, caceta, meu irmão Agora é minha chance Agora é minha hora, meu irmão Não tem ninguém perto Os meninos não estão aqui Só tá eu e ela Ai, caceta É agora minha hora É só ser legal com ela, Vitor É só ser legal Chegar nela Oi, tudo bem? Eu sou aluno aqui daqui Tu também é aluna nova E aí? E aí? Quer beijar minha boca? É só ser legal com ela Que eu vou conseguir beijar a boquinha dela Vai, vamos lá Ai, ai Eita, como o dia tá bonito hoje, né? Oh, é verdade O dia tá muito lindo hoje mesmo Tá tão lindo, tão azul o céu, né? É, pois é Ele ia ficar mais bonito ainda Se eu ganhasse um beijo na boca, Tia Tu não acha, não? Eita, menino Eita, como tu é safado Olha, Cat, não quer saber de uma coisa? Eu vou ser sincero logo contigo, meu irmão Ué, isso nunca aconteceu antes Mas eu tô apaixonado por tu, Tabacuda Oxe, menino Apaixonado? Mas como assim? Tu nem me conhece direito Como é que tu já tá apaixonado por mim, menino? É, Cat, eu sei É bem estranho mesmo Mas é que nem o pessoal fala nos filmes Foi a maior primeira vista, cocota Tá bom, entendi Mas é que, vê só Não dá pra gente namorar Porque minha mãe me colocou aqui nessa escola Não foi pra arrumar um namorado Foi pra eu deixar de ser burra E aprender a ser inteligente E não reprovar de ano nunca mais Entendeu? Então não posso namorar, não Tá bom, Cat, eu não entendi Mas tu não consegue me passar pelo menos nem o teu número Passa teu número aí Que a gente conversa depois Só pra gente virar amigo, meu irmão Só pra ser amigo, entendeu? Me dá teu número aí Tá, tá bom O número de telefone eu posso dar pra gente conversar Tá aqui, ó, meu número Pode pegar Tá bom, Cat, obrigada, tá bom? Quando eu chegar em casa eu mando mensagem pra tu Oi, seus pombinhos Me deixe de papel agora Bota aqui na minha mão Ó, meu bigode já tá caindo de raiva Me dê o papel Eu só achei que papel, senhor Astolfo Não sei o que o senhor tá falando Não tem papel nenhum aqui, não Ó, aluninho Você vai me dar esse papel Vai querer que eu bote minha mão na sua boca e pegue ele Que merda Toma aí o papel molhado Ó, pra aí, ó, pra aí o papel todo babado Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Quer saber o que é que eu vou fazer com isso aqui? Seu pestinha Rasguei isso aqui todinho Pô, meu irmão Pai, que merda Ele rasgou o papel Agora eu não tenho número mais pra conversar com a cocota Que saco, meu irmão Eu odeio esse diretor Astolfo Aqui na escola dos reprovados É pros alunos só estudarem e ir pra casa Não é pra ter contato Não é pra namorar Não é pra nada Vocês entenderam? Agora desapareçam da minha frente Eu tô com ele, tô com ele Pode deixar que eu tô com ele aqui Daqui ele não passa não Pode deixar que ele não passa daqui não Puxi, como é que é, meu irmão? Eu não passo não? Puxi, é, meu irmão Foi isso aí que tu escutou Daqui tu não passa Essa foi boa Eu não passo não por tu não É, meu irmão Isso aí Só passa por cima do meu cadáver Puxi, meu irmão Não seja por isso E aí, novata, beleza? Olha, tu gostou do gocofiz? Tu viu o gocofiz? Chute do caramba no L Lá no ângulo Oi, tudo bem? Gostei Foi um golaço A bola foi lá em cima Olha, tu tá ligado que esse golaço foi pra tu, né? Eita, pra mim foi Tá bom, obrigada então Obrigada Mas que merda é essa, Juninho? Posso saber? Pronto, meu irmão Era só que faltava O que foi, cocota? Foi o que agora, meu irmão? O que foi que tu quer comigo? Juninho, me responde logo Eu posso saber por que tu tá conversando com essa piranha aqui? Oxe, menina, eu sou piranha não Cala a boca, piranha Cala a boca Eu tô falando contigo não, tá bom? Eu tô falando com ele Me responde, Juninho Por que tu tá conversando com ela? Oxe, meu irmão Eu tô conversando com ela Porque eu achei ela gata E porque eu quero beijar a boca dela E aí, qual foi? Hã? Como é que é, Juninho? É, meu irmão Isso aí que tu escutou, Marisa Adora Isso aí que tu escutou, meu irmão Mas... Mas e a gente, Juninho? E o caso da gente Que a gente tem há dois anos já? É, Marisa, adora Isso aí, meu irmão Sai daqui, rala Acabou Eu e tu não existe mais nenhum, meu irmão Eu quero saber da novata aqui agora Bora, novata Bora, bora, bora Ai, ai O que é isso, hein? E aí, calma Bora, meu irmão Tá ficando doida Entra no carro de mão aqui Senta no carro de mão Calma, moço Calma O que é isso? O que é que tá acontecendo? Meu irmão, novata Tu tá escutando o que eu tô falando, não, hein, meu irmão? Bora, senta logo aqui no carro de mão Oxi, sentar no carro de mão Por que você tá no carro de mão? Bota teu bubu aqui no carro de mão Pra te levar pra um lugar Não tô entendendo o que tá acontecendo, não, moço Eu acho que você tá me confundindo com alguém Irmão, cocô Tá brincando comigo, irmão Entra logo no carro de mão Tá, tá bom, tá bom Eu vou, calma Ai, ai O que é que tá acontecendo, hein? O que é que tá acontecendo? Por que eu tô aqui no meio do mato? Oi, Katelyn Tudo bem com você, Katelyn? Novatinha Oxe, menina Por que tu tá fazendo isso comigo, hein? Eu não fiz nada contra tu Ai, ai, Katelyn Não se faça de inocente Você tá aqui porque você roubou o Juninho de mim Você roubou o Juninho O meu caso com o Juninho é de dois anos já Você não pode chegar assim hoje E querer roubar ele de mim Não, não Não roubei nada de ninguém, não, menina Ele só disse que não te queria mais, né? Mas a culpa não é minha, não Como é que é? Como é que é? Coi Oi, bom dia, porteiro Opa, meu amor Tudo bem? Bom dia Seja bem-vindo à escola E aí Quem é você que eu nunca vi você por aqui? Então, porteiro Eu sou aluna nova, entendeu? Abra a porta e vou entrar Que eu tô atrasada pra aula Abra a porta Abro sim, meu amor Claro que eu abro a porta pra você Agora só se você der um beijinho aqui Na minha boquinha Dá um beijinho aqui Que eu abro a porta Que vergonha na sua cara, seu safado Eu entro ter idade pra ser meu pai, porteiro Pedindo um beijinho Beija aqui, meu sovaco Oxe, cacete Tu tá doida, menina Por que tu deu um murro na minha cara? Vai, tabaco Dobre logo essa porta pra eu entrar Senão eu vou dar outro murro no teu queixo Ai Ai, acho que eu desloquei meu maxilar Então já tá bom, menina Vai Pode entrar, pode entrar Não, eu vou não Não, eu vou não Não, eu vou não Não, eu vou não Não, eu vou fazer a parada 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 Só assim pra vocês calarem a boca Nessas pestinhas Eu, hein Calem a boca, pelo amor de Deus Que eu vou dar um assisunto aqui Que é muito importante E vai cair na prova, tá bom? Oxi, professora, peraí, meu irmão Leva a gente pra quadra Nunca mais a gente foi pra quadra Só fica aqui nessa sala de aula Trancado Com calor do cacete Não é, professora, meu irmão Leva a gente pra quadra Nunca mais a gente foi Eu, hein A última vez que eu me lembro Que eu visei naquela quadra da escola Foi dois anos atrás O que vai pra quadra É coisa nenhuma Entendeu? Hoje vai ser Aula de História Bom, meu irmão Cacete Vem logo História Eu odeio História Pronto, pessoal Antes de começar A dar minha aula de História Eu quero saber Se vocês sabem Pelo menos O básico, né? Então vamos lá Quem foi que descobriu O Brasil? Eita, cacete Assuncia Eu sei Neymar Foi Neymar Não, cacete Não Michael Jackson Ai, cacete Não, também não, menino Eita, cacete Professora Eu sei É, sabe Pedro Isso Pedro Pedro Ih, tá quase Tá quase Vai Vai, continua Tá quase lá Pedro É, MC Pedrinho Não, cacete Que MC Pedrinho Foi tua mãe Oi, bom dia Oxi Oi, minha filha Tudo bem? Quem é você? Posso saber? Eu nunca vi tua cara Aqui na escola Então, professora É sua aluna nova Cheguei hoje na escola Eu sei que é metade do ano, né? Mas, enfim É sua aluna nova Eita, cacete Meu irmão Novata Caramba, meu irmão Fazia tipo Quando eu vi uma novata Bonita aqui na escola Oh, minha irmã Ela é muito gata, velho Oxi, meu irmão É, sim Quem pode entrar novata Na metade do ano já? Quase o ano acabando E pode entrar novata? Oxi, não pode não, meu irmão Oxi, cala a boca Tabaculo Claro que pode Ela pode entrar Pelo final do ano Se ela quiser Essa coisa linda Ai, acho que eu tô apaixonado Ah, tá Entendi Não me falaram, não Que ia ter novata, não Mas tá bom, minha filha Vai Pode sentar O que não falta É lugar ali pra burra Vai sentar Tá bom Vou me sentar Cacete, meu irmão E aí, meu irmão Quem é que vai falar com ela? Quem é que vai falar? Quem é que vai ter coragem de ir lá falar com ela? Oxi, eu não vou não Eu tenho coragem não Eu nunca nem cheguei pra conversar com alguma menina Oxi, meu irmão Eu que não vou Eu acho que se eu for lá falar com ela Eu não vou conseguir nem falar Xê, 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 xê Vocês são tabacuda, meu irmão Com medo de falar com a menina Opa, aí, bando de frouxo Eu, hein Com medo de falar com a coisa linda daquela Por isso que vocês não beijam na boca de ninguém Pronto, agora foi que lascou Opa, vai tu então Quero ver tu ir lá É, meu irmão Vai tu, tu não é o gostosão Vai tu lá então Falar com ela Oxi, meu irmão Eu vou Eu sou maloqueiro, meu irmão Me garanto Eu vou falar com ela Só pra vocês verem como é que o cara conversa com a mulher E aí, cocota, beleza? Oxi, como é que é, menino? Tu me chamou de quê? Repete aí o que tu falou Oxi Eu te chamo de cocota Cocota? Cocota é tua mãe, menino Me respeita, tá? Olha, não me chama assim nunca mais, tá bom? Porque eu tenho nome Me chame pelo nome Ah, tá Foi mal, cocota Ih, quer dizer Cocota não É, como é teu nome, meu irmão? Diz seu nome aí Pra eu te chamar pelo teu nome Meu nome é Vanessa Tá cacete, meu irmão Eu estou conversando ali Tu acha que ele vai conseguir beijar a boca dela? Meu irmão, Vitor Pela cara dela ali Conversando com ele Eu acho que ela não tá gostando da conversa, não Quando vê ele no escovo os dedos Tá com uma catinha de boca Olha a cara dela ali, ó A cara dela tá com uma cara feia Vanessa Que nome bonito, Vanessa Olha, Vanessa Então, eu vim aqui, pô Porque eu queria te falar Que boa, véi Com todo respeito, assim, né? Eu te achei muito bonita Hum, obrigada Olha, mas e aí Pra gente beijar na boca? Oxi, menino Claro que não Eu, hein? Tá maluco Que beijar na boca o quê? Eu nem te conheço Como é que eu já vou beijar a tua boca? Oxi, vai, Vanessa Meu irmão Que besteira, meu irmão Tu chegou agora na escola Bora viver a vida Só um beijinho só Dá um beijinho aqui Não, menino Sai daqui Eu já falei que não Vai, Vanessa Besteira, pô Um beijinho aqui Dá um beijinho aqui, ó Beijinho Deu uma miséria, meu irmão Acerta, meu irmão Esse murro doeu até em mim agora Que murro do caramba Ai, cacete Oxi, meu irmão Tu tá ficando doida, cocota, doido Por que tu deu um murro na minha cara, meu irmão? Acho que tá sangrando, véi Que menina doida Claro, cacete Claro que eu dei um murro e tu É, mãe Tu vai me beijar do nada Eu já falei que não É não E se você continuar aqui ainda Vai levar um chute na cara Hum Agora desapareça da minha frente Senão eu vou chamar o diretor Oxi Eu perdi até vontade de beijar na boca agora E aí, galera, beleza? Oxi, meu irmão O que foi? Vocês tão rindo de quê? Tem algum palhaço aqui na frente de vocês, meu irmão? Qual é a graça? E aí, tabacudo, beleza? Não tá doendo não tua cara, não? Depois daquele murro que tu levou ali Oxi, nem fala, meu irmão Nem fala Aquela novata ali O que ela tem de bonita Ela tem de chata, meu irmão Eu, hein? Menina doida Deu um murro na minha cara Quando vê tu Que não sabe conversar com a mulher Por isso que ela deu um murro em tu Eu aposto que se eu for Vai ser totalmente diferente Pronto, pronto Era só o que faltava Falou O conquistador de mulher Apeno vai tu então, tabacudo Vai tu então Sai daí Vai lá falar com ela Eu quero ver se tu se garante, meu irmão Vai lá Eu duvido Ela dá um abraço em tu, pelo menos Tenho, hein? Falar é fácil Quero ver fazer Oxi, Vitor É, meu irmão Tu também tá falando muito Agora é tua vez de ir lá falar com ela Vai lá falar com ela Que depois de tu eu vou Eu vou Eu vou lá falar com ela Vocês vão ver É porque tu não sabe conversar com a mulher Conversar com a mulher Tem que ter Tem que ter um jeitinho carinhoso Eu vou te mostrar como é que faz Oxi, menino O que foi? Tá olhando o que pra mim aí? Fala logo Fica aí me espiando E aí, novata Beleza, novata? Tudo bem? Então É que eu tava tentando tomar Tomar coragem, né? Pra vir aqui falar contigo Hum, entendi Tá bom Vai Agora que tu tá aqui na minha frente, né? Vai Pode falar Tu quer o quê? Então, novata É que Pô, meu irmão Eu te achei muito linda, sabe? Eita, caramba Que tapa do cacete Tá vendo? Eu falei que ela era chata Oxi, cacete Tá ficando doida, menina Por que tu fez isso, meu irmão? Tu deu uma tapa na minha cara, tabacuda Claro, querido Eu dei uma tapa na sua cara mesmo Porque eu já fui me adiantar Porque você ia ser que nem o outro menino Que veio até mim Aí falou que me achava linda Depois pediu um beijo na boca E ficou tentando beijar minha boca Então, pra eu não conversar tanto contigo Eu já me adiantei Já dei um tapa na tua cara Oxi, pronto, pronto Agora a pessoa não pode nem te elogiar mais Eu só te chamei de linda Hum, se eu soubesse que eu levava um tapa na cara Eu te chamava de feia, de horrível Cacete, meu irmão Agora sai daqui e desaparece da minha frente Senão eu vou chamar o diretor pra te expulsar Hum, hein? O menino parece que nunca viu uma menina bonita Caramba, meu irmão E aí, meu irmão Bic, tu falou que essa novata não bate bem da cabeça Oxi, eu, hein? Menina maluca Tá vendo o tabacudo Eu falei a tu que ela era chata, meu irmão? Falei Ninguém acreditou Chata não Queria eu que ela fosse chata Ela é doida, isso sim Ela deu uma tapa na minha cara Só porque eu chamei ela de linda Eu elogiei ela E levou um tapa na cara Oxi, hein? Menina perturbada Oxi, então eu já não vou mais Se ele levou um murro primeiro Depois tu foi E levou uma tapa na cara Caceta Se eu for, ela vai dar um tiro em mim Só é só isso que tá faltando mesmo Oi, meninas Tudo bem com vocês? Nem venha, vô Nem venha, vô, cocota Que eu não quero levar outro burro na cara, não Vô, meu irmão Ei, calma aí, vinho novata Eu não fiz nada Nem contigo eu fui falar Oxi, calma, gente Calma Pra que esse medo? Eu não vou bater em vocês, não Hum, eu duvido Por acaso tu quer o que com a gente? Olha, gente, então Eu tava reparando em uma coisa E eu acho que todos vocês Tão querendo dar um beijo na minha boquinha, né? Eita, cacete É, cocota É isso aí mesmo que a gente quer, meu irmão Eu quero muito Eu como as quero na minha vida É, novata Eu quero muito, meu irmão Eu juro pra tu que o que eu mais quero é namorar contigo Assim que eu meti o olho na tua cara Eu vi que tu é a mulher da minha vida Então, gente Como vocês três querem beijar a minha boquinha E eu sou uma menina Que eu amo desafios Desafios e lutas Então, assim Eu gostaria muito de ver uma luta de vocês Oxe, cacete Uma luta Luta? Oxe, meu irmão Cacete Tô entendendo mais nada Como assim uma luta, cocota? Que luta, meu irmão? Eu acho que eu não quero beijar na boca dela mais, não É uma luta Vocês iam lutar Entendeu? E quem fosse o vencedor Ia ganhar um beijo meu na boca Tá, miserã? Oxe Tu tá falando sério mesmo, é novata? Tu tá falando sério? Tu tá brincando com a cara da gente, não, é? Sim, menino Claro O vencedor vai ganhar um beijo meu na boca de língua Um beijo bem lento, entendeu? Agora o beijo é só no vencedor Então, pessoal Tô indo embora agora, tá bom? Boa sorte pra vocês aí nessa luta Porque eu não vim pra escola pra levar murro na cara Pra conseguir um beijo na boca, não Eu, hein? E tu nem é tão bonita assim, tabacuda Oxe Eita que tabacuda, já correu É, gente, então Só sobrou vocês dois, né? E aí, vão lutar ou não? E aí, tabacuda Tá faltando o quê pra gente começar a lutar? Se eu fosse tu, tu desistia logo, né? Que eu já beijava a boca dela aqui agora mesmo Porque tu sabe, né? Que tu vai perder Ai, cacete, meu irmão Eu não acredito que eu vou ter que passar por isso Pra ganhar um beijinho na boca, não Ai, tá bom, né? Vamos nessa Pronto, pessoal Estão preparados? Vai Um Dois Três Valendo, cacete Quebrem a cara um do outro E aí, novada? Agora chegou a hora de pagar o combinado, né? Eu lutei, ganhei Agora tá na hora da recompensa O beijinho na boca Claro, menino Com certeza Eu sou uma garota de palavra Tá na hora de pagar a recompensa Um beijo meu na boca do vencedor da luta E aí, tá esperando o quê? Joga essa língua na minha garganta, safado A vida é boa pra cacete Eita cacete Ô, maninha Traz o café da manhã na cama, maninha O que foi que esse menino falou? O que foi que esse menino falou? O que é café da manhã, café da manhã? Se respeita, menino Tu tá achando que eu sou tua empregada E é pra dar café da manhã na cama pra tu? Hum, maninha é fogo, né? Um negócio desse? Puxi, calma, maninha Foi só uma brincadeira só Eu posso brincar mais não? Cala a boca Cala a boca Vai logo tu bater o banho Pra tu não chegar atrasado na escola Vai, vai, Vitor Puxi, maninha, tá bom Calma Passa, Vitor Por favor Vão por favor pra não ir presa Passa Ah, tá bom, tô indo Tô indo já Calma Puxi, meu irmão Acho que a manhã tá ficando doida Ultimamente ela tá toda estressada Uma hora dessa, menina Já quer me tirar do sério? Ai, caramba, minha irmã De quem merece tomar banho uma hora dessa, véi? Ô, pai Que de água gelada do cacete, meu irmão Porra Caramba, véi Puxi, como é que toma banho desse jeito, véi? Ô, mãe, eu posso ir pra escola sem tomar banho? Vai, cacete, vai Olha, se tu quiser cagar em cima da tua cabeça E ir pra escola todo mais lado de merda Tu pode ir, filha Eu tô nem aí pra tua vida, não Tá bom, então Adeus banho Meu irmão de quem merece ir pra escola uma hora dessa, véi? Puxi, meu sonho é estudar de tarde Ai, minha filha, tudo bom? Oxi, opa, dona Maria, tudo bom? Que que a senhora quer aqui uma hora dessa aqui na frente de casa? Ai, meu filho, sua mãe tá em casa? Amanhã tô assim, tá lá dentro, por quê? Pronto, meu filho, deixa eu falar com ela que ela tá me devendo um dinheiro Oxi, manhinha Ah, manhinha tá em casa não A manhinha viajou Oxi, e ela viajou pra onde? A dona Maria viajou pra visitar a família dela Ela só volta no que vem só E se voltar, né? Ih, meu filho, mas e aí? Como é que fica meu dinheiro? Eu tenho que receber, né? Oxi, dona Maria E eu sou o quê? Banco é? Eu e teu dinheiro tu resolve com a minha mãe Quando ela voltar Olha, eu tenho que ir pra escola que eu tô atrasada, tá bom? Beijo pra você E boa sorte aí com o dinheiro Miserável Perdi meu dinheiro Gente, pelo amor de Deus, né gente? Já tá na hora de vocês aprenderem já, né? Meu Deus, matemática é muito fácil, pessoal Oxi, haha Se fosse fácil a gente não precisava vir pra escola, professora É, hahaha Verdade, se fosse fácil a gente não precisava aprender Hahahaha Esses meninos são muito tabacudos, meu Deus Oh, professora Eu posso ir no banheiro fazer xixi? Depende, né, Letícia? Tu vai no banheiro mesmo Ou vai ficar passeando na escola? No banheiro, menina? Que passear o quê? Eu vou no banheiro Então vai, cacete, vai logo Ah, tá bom, obrigada Vamos lá, gente Presta atenção aqui, tá bom? Eu vou ensinar só mais uma vez Ei, professora Eu posso ir no banheiro também, velho? Tô com vontade da miséria de cagar Não, menina Agora não Tu não viu que Letícia acabou de sair? Espero a menina voltar Aqui tu vai Oxi, mas o que é que tem a ver eu com ela? Não sou banheiro diferente Eita, meu ovo que eu nem tenho Menino, o que tem a ver é que eu não quero que tu vá agora Cala a boca e senta aí Quando ela voltar tu vai Caramba, mãe Obrigado, mãe Muito obrigado, velho Eu gostei muito dessa escola Ela é gigante Pronto, meu filho Que ótimo Que maravilha que você gostou da escola Agora é estudar e prestar atenção nas aulas pra virar alguém, tá bom? Ah, minha filha, não se preocupe não, minha filha Que aqui na nossa escola Ele vai ser um aluno excelente Por bem ou por mal Que vontade de mijar Eu acho que eu vou mijar aqui mesmo Porque eu fui lá do banheiro, tá grande Ai, cadê se eu abaixar aqui e mijar? Oxi, quem é esse? Meu Deus do céu, tô chocada Quem é esse menino que eu nunca vim na minha vida? Meu Deus, que menino gato Meu Deus, eu tô chocada Que menino gato é esse? Opa, aí chega eu só tenho um peito, eu tô nervosa Então, pessoal, vamos lá, tá bom? Vou perguntar só mais uma vez Victor, pra Victor Quanto é 5 x 5? Muito fácil Oxi, minha irmã A professora tá pensando que eu tenho 7 anos de idade 5 x 5 5 x 5 é muito fácil, professora Só pegar 5 Aí multiplica 5 Vezes 5 5 x 5 5 x 5 45 Gente do céu Gente, vocês não sabem Entrou um novato lindo, 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 lindo Lindo na escola Parece um galã de novela Oxi, novato Que estranho Não me falaram nada que tinha novato na escola Oxi, 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 oxi Mais bonito do que eu? Só no dia que eu morrer que vai aparecer alguém mais bonito que eu Oxi, cala a boca, Juninho Até essa porta velha aqui é mais bonita que a tua cara Ô Letícia, preciso humilhar também não, né? Pô, chega magoou meu coração Minha amiga do Fabson não que eu tô nervosa Chega meu peitinho coçou agora Ele é de que sala, amiga? Não é da sala da gente não Minha amiga, eu não sei não que sala ele é não Não deu pra ver não Quando eu olhei ali no pátio ele tava conversando com a diretora Tava ele, a diretora e eu acho que era a mãe dele Uma mulher que tava do lado dele Só sei que ele é gato, ele é perfeito Pronto, era só o que faltava agora As quengas vão começar a ficar soltinhas agora na escola Só porque tem aluno novo Eu ainda não posso ver um menino novo que já fica assim Tudo com fogo na bunda Meu Deus, tá com inveja? Ele tá com inveja Só porque o novato vai beijar a boca de todas as meninas da escola Inclusive, cuidado não pra ele não beijar a boca de Milena Eita, cacete, e aí amiga? Cadê o novato que tu falou que tava aqui? Tô vendo ninguém Aí amiga, eu não sei Calma também, cacete Ele deve aparecer já já Essas meninas é tudo exagerada, meu irmão Quando vê um menino nem é tão bonito assim É tudo exagero delas Não pode ver um menino novo na escola que fica todo assim É tudo com fogo na bunda E aí pessoal, beleza? Desculpa a pergunta aí Mas vocês tão falando de quem? Tão falando do aluno novo, é? Do novato? Oxe sim, por quê? Tu conhece ele, é? Ah, cê! Ali é bonito demais Ali é Ali parece que saiu de uma novela E vão direto pra escola Quem é esse no menino bonito? Ai, tô vendo tu Até o porteiro tá falando Oxe, oxe, oxe Vai procurar o que fazer, porteiro Tu não tinha que tá lá na entrada da escola, né? Eu ia ficar aqui chamando os outros de bonitos Oxe, calma aí, rapaz Eu não posso nem dar uma opinião mais Eita cacete, olha ele ali É ele Caceta, meu irmão, que menino gato, véi Miserável e não é que o menino é bonito mesmo, véi Eu tô chocada, que menino gato Meu irmão, o menino parece que saiu de um filme, véi Que bicho gato, olha a pele dele, o sorriso dele Oxe, é esse aí o menino novato que vocês estavam falando? Sim, é esse aí mesmo Oxe, menino feio do cacete Parece que levou um murro no meio do queixo Com a cara toda amassada Eu acho que quando foi no Sanjão Ele foi estourar uma bomba A bomba foi pegou na cara dele e estourou Que a cara dele é toda amassada Pronto, falou os galã Falou os bonitões da escola É, ui, cacete Vocês já se olharam no espelho já? Vocês se olham no espelho quando saem de casa? É, ui, vocês parecem uma largaticha Cala a boca Pô, meu irmão, essa menina também gosta de humilhar os outros, né? E aí, pessoal, beleza? Bom dia, tudo bom? Oi, bom dia Oi, fofinho, tudo bom? Bom dia Olha, tu é um aluno novo aqui na escola, né? Sou, sou sim, um novato Meu nome é Gabriel Como é o nome de vocês? Meu nome é Milena E meu nome é Marcela Olha, novato, vou te passar logo a visão Olha, cuidado com essas duas aí Que elas são aspirando a escola, viu? Qualquer menino novo que chega Ela já vai em cima só pra beijar Depois joga fora Finge que nem te conhece no outro dia Cala a boca, cacete Cala a boca Mentira dele, tá? Não escuta o que ele fala não Que esse menino só abre a boca pra falar mentira Tá, tá bom Olha, eu vou nessa Depois a gente se vê por aí Prazer em conhecer vocês Tá bom, tchau A gente se vê por aí Cacete, Matheus Eu tô estressado, véi Eu, hein? Tu também só viveu estressado, meu irmão Tá estressado por quê? Por quê? Por quê? Tu não viu, não, véi? Novato que chegou aí na escola não E o novato? O que é que tem ele? Cacete, meu irmão Já tava difícil de conquistar as meninas Pra beijar na boca Agora com esse novato bonito aí Ele vai sair beijando todo mundo, porra Vai sobrar nada pra gente Ô, meu irmão, é mesmo, véi? Agora vai ser fogo Pra gente beijar a boca das cocotas Oxi! Não, não é não, véi Não pode ser não Acho que eu tô enxergando coisas Acho que eu tô vendo coisas Eu tô ficando doido Ô, Vitor Vem cá, Vitor Olha pra aquilo ali Me diz se aquilo ali tá acontecendo mesmo Ou eu tô ficando doido O quê, meu irmão? Ali, meu irmão, ali Me diz ali se aquilo é Milena Conversando com o novato Oxi, é onde? Caceta, Matheus É ela mesmo, véi? Ela tá conversando com o novato Eita, caceta E Milena é a menina que tu é apaixonado, né? Desde a quinta série Caceta, eu vou lá Caceta, tu vai pra onde? E aí, gente, beleza? Tudo bem? Oxi, oi, Vitor Tudo bom? Tá fazendo o que aqui? Sai daqui e vai embora E aí, mano, beleza? Quem é você? E aí, Tabaculo, beleza? Meu nome é Vitor Tu é um novato, né? Que entrou hoje na escola Sim, sim, sou eu novato, sou eu Eu quero saber se alguém tá contando piada aqui Pra ele ficar rendo Que ele tá rendo da tua cara aí É, meu irmão, também não sei porque ele tá rendo não Tô achando nada engraçado aqui Por acaso eu tô com uma cara pintada de palhaço aqui Gente, calma aí também, né gente? Não é pra brigar não, calma Olha, mano, vê só Tô normal, tô na minha Tu tá querendo arrumar problema? Tô procurando problema não, meu irmão O problema eu já achei já É tu? Mas tu chega agora na escola E já tá se achando aí o galã de novela, meu irmão Querendo pegar todo mundo? Então, ele não tá se achando não, né? Ele é Milena, cala a boca, Milena Cala a boca que ninguém tá falando contigo não Cara, vê só, fala o seguinte Vai pro teu lado e deixa eu quieto no meu Conversando com a cocota aqui Pô, me deixa em paz Pô, cheguei hoje e nem te conheço Já quer arrumar problema comigo Oxi, meu irmão, dá um murro na cara dele, Vitor Só uma só, só uma ele já cai no chão Oxi, eu bater nele? Não, eu não vou bater nele não Vou encostar nele não Amanhã falou pra mim Que não era pra encostar em bosta de cavalo não Como é que é, meu irmão? Oxi, como é que é o que, meu irmão? E aí, tá bem? Acordou? Tá morto? Tá vivo? Como é que tá? Vai, meu irmão, levanta aí Toma um copo d'água Que eu vou te explicar o que aconteceu Bora, Matheus, responde, meu irmão, cadê o novato, cadê a Milena? Calma, meu irmão, levanta aí, não tem ninguém aqui não, já foi todo mundo embora já, só tá eu e tu na escola. Oxi, Matheus, por que eu tô deitado no chão? Eita, cacete, meu irmão, vê só, vou te explicar. Olha, tu tava lá naquela discussão com o novato, quando tu se preparou pra brigar, que tu foi dar o murro dele, tu deu o murro na tua própria cabeça, meu irmão, aí tu caiu no chão e desmaiou. Aí foi todo mundo embora e deixou tu aí, só fui eu. Ah, caceta, meu irmão. Oxi, mas pensando por outro lado, pelo menos não foi ele que bateu na minha cara, né? Bahia, que cacete, tá na hora já da escola, menina, mas manda essa merda, tá comendo merda? Tá pensando que tá de férias? Levanta logo e vai pra escola, cachorra. Ah, mãe, já sei, já, eu vou pra escola, toda vez eu acordo no mesmo horário e eu preciso abrir aqui não, gritar não. Que saco. Ai, 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 lá sim, vamos para mais um dia dessa escola, nesse saco, nessa merda. Não aguento mais ir pra escola, eu quero ser adulta. Eu, hein, de segunda a sexta, eu indo pra essa merda. Vamos colocar a farda mais uma vez pra ir pra essa escola, que eu não aguento mais. Eu vou endoidar nessa escola. Tô quase dando uma tapa na cara de Letícia já, aquela quenga. A verdade é que eu tenho vergonha de ir pra escola, porque meu peito é pequeno. E os meninos só gostam de olhar pra menina que tem peito grande. Eu tô cansada, já tô cansada. Caio nunca me olha, Rafael nunca me olha. Só porque meu peito é pequeno. Mas eu tenho uma ideia, eu já sei o que é que eu vou fazer nessa merda. Yasmin, Yasmin, se eu for aí, Yasmin, eu vou arrancar metade do teu couro cabeludo, Yasmin. Vai se arrumar logo pra ir pra escola? Calma, mãe, calma, eu tô indo já, calma. Ai, cacete, eu tenho que botar o papel higiênico. Ai, cacete, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que botar bem direitinho, porque ninguém pode perceber que é papel higiênico. Não, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Meu Deus, será que eu vou perceber? Ai, se cair no meio da escola o papel higiênico do chão do nada, meu Deus. Meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso, não. Eu tô botando papel higiênico no meu peito mesmo. Meu Deus, mas tem que ficar bem real. Tem que ficar um do mesmo tamanho que o outro. Meu Deus, eu tô perfeita. Olha que lá para de peito. E aí, tá de que tamanho atuado? Eu vivi ontem de noite lá no banheiro de casa. Tá desse tamanho aqui, ó. O tamanho da bichona. Uxi, sério, sério mesmo. Uxi, 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 que pitoca imitona. A minha tá desse tamanho também, igual o que tu mostrou aí. Só tá um pouquinho maior de nada. Uxi, tá imitando minha pitoca, meu irmão, mesmo tamanho que atua. Meu Deus do céu, que assunto é esse, hein? Cês tão falando de quê? A gente tá falando do tamanho da pitoca da gente. Por quê? Tu quer ver? Ela quer ver? Ela quer ver nessa fala. Tu quer ver? Eu que não quero ver essa pitoca suja. Ela quer ver o tamanho da pitoca da gente. Eita, caceta, meu irmão. Que aquilo ali? Meu irmão, novinha ali, meu irmão. Ela tá com peito mesmo. Que porra é essa? Ela tá com peito, doido? Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito nisso, não. E a Esmita com peito vai acabar com a minha reputação nessa escola. Meu irmão, Rafael. 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 Miseira. Tu tá vendo o que eu tô vendo, Rafael? Tu tá vendo o que eu tô vendo ali, Rafael? Debaixo da blusa dela, porra. Calma, calma. Eu tô vendo, meu irmão. Eu tô vendo. Calma. Oxi. Oxi. Tu nunca viu um peito, não. Vai, meu irmão. Tem que ter calma. Oxi. Parece que nunca vi um peito. Qual foi, Rafael? Tu quer tirar onda com a minha cara, Rafael? Claro que eu já vi um peito, né, meu irmão. Mas, porra. E as minhas apareciam com o peito grande da noite pro dia, porra. Oxi. O meu peito era maior que o dela ontem. Hoje o dela é maior do que a da escola toda, meu irmão. Caramba, Yasmin. É, ué. Não sei o que é que vocês tão vendo ali. Nem tá isso tudo. Tá só um negocinho assim pontudo. Claro que tá, né, irmão. Tu tá com o olho aonde? Tu tá com o olho na tua bunda? Tá. Ai, tu do peito dela tá maior que tua cabeça, meu irmão. Porra, invejosa. Pai, que lata de peito. Ai, eu tenho certeza que já tá todo mundo da escola falando sobre meu peito. Meu Deus do céu. Chega, não. É só falar com ela. É só falar. Só porque ela tem um peito, não significa nada. Ela era feia, meu irmão. Falar com ela. É só falar. E aí, Hermi, beleza? Porra, que peitinho. E aí, Hermi, beleza? Oi, Rafael. Tudo sim? Contigo? Tá tudo bem? Tá vendo só, se tu quiser almoçar hoje, tu pode falar pra mim. Se tu quiser almoçar alguma coisa diferente hoje, tu me fala. Sério mesmo. Se tu quiser me dar teu peito, se tu quiser almoçar alguma coisa diferente, tu me fala, tá ligado? Meu Deus, olha as coisas começando a mudar. Esse menino nem olhava pra minha cara. Agora ele quer fazer as coisas pra mim. Meu Deus do céu. Olha o que um peito faz, né? Um peito arruma até empregado pra pessoa. Eu, hein? Tá, tá bom. Eu peço sim. Sério mesmo, pô. Sério mesmo, pô. Confia em mim. Se quiser almoçar estrogonofe, lasanha, bolo, pizza. Feijoada, o que tu quiser almoçar, pode me falar com a conta que eu vou buscar pra tu. Sério mesmo. O que você quiser pode me pedir aqui que eu faço, entendeu? Tá, tá bom. Ai, meu Deus, que merda. Vai ficar agora todo mundo babando em as minhas, só porque ela tá com peito. Mas tá muito estranho isso também, porque a menina ontem não tinha nada, não tinha peito nenhum, só tinha pano. Aí agora parece com peito do nada. Não. Tá muito estranho isso aí. Tem alguma coisa que eu tenho que descobrir nessa merda. Ah, Fih, que saco. Minha internet não tá pegando, não. A tua tá pegando. Ei, menino, vem cá. Tu pode me emprestar sua internet? Não, que eu não posso, não. Não posso, não. Porque meu pai coloca internet pra mim todo dia, disse, vou não prestar pra ninguém. Não posso, não. A internet é só minha. Meu pai que falou. Não, eu preste internet pra seu ninguém. Porque ninguém paga sua internet. Quem paga internet sou eu. Eu não posso, não. Oxi, por que esse menino não quer fazer as coisas pra mim? Acho que esse menino não gosta de menina, não, hein? Menino, é coisa rápida. Eu só quero internet só pra mandar uma mensagem pra minha mãe só. Empresta aí. Não, mãe, não é isso, né? Que eu não posso, não. Meu pai não deixou, não. Tá entendendo? Meu pai não deixa. E aí, gatinha? Qual foi o problema aí? Fala pra mim que eu resolvo na hora. Qual foi o problema? Fala aqui pra mim e fala. É, não. É porque eu tava precisando de internet, sabe? Pra mandar mensagem pra minha mãe. Porque minha mãe fica preocupada comigo quando eu não consigo falar com ela. E aí eu pedi a internet dele, só que ele disse que não pode me emprestar. Merda, merda. Porra, o cara, eu expliquei pra ela, porra. Que era meu pai que não deixava. Agora eu vou morrer na escola. Ah, ele não quer te emprestar a internet dele, não, né? Tu não quer emprestar a internet pra ela por quê? Tabacudo. Porra, não é isso, não. Eu expliquei pra ela agora. Eu acabei de explicar pra ela. Meu pai não deixa eu emprestar a internet, tá entendendo? Mas teu pai não deixa. Teu pai não quer não deixa eu te emprestar a internet. Pronto, minha gatinha. Tá aqui, ó. Tá aqui o celular dele aqui, ó. Tomei pra você. Tia, eu boto a internet e faço o que você quiser no celular dele. Você que manda. Quer que eu compre o celular pra tu agora? Quer que eu roube um? Eu roubo pra você. Eu faço o que você quiser aqui na escola. Obrigada. Meu Deus, eu nunca imaginei que um peito ia fazer isso. Um menino bater no outro só porque o outro não quis me emprestar a internet. Que é dele. Meu Deus do céu, viu? Olha o poder que um peito faz. Oi, Yasmin. Tudo bem? Oi, menina. Tudo bem? Eita, menina. Como tu tá linda. Tá toda chique, hein? Olha, tá com o peito. Ah, menina. É a puberdade, né? É a puberdade. É, né? É a puberdade, é, né? Não, tá? É engraçado porque de ontem pra hoje cresceu muito, né? Teu peito cresceu do nada. Essa menina tá falando em mais do meu peito. Será que... Meu Deus do céu. Será que ela tá vendo o papel higiênico pela blusa? Meu Deus do céu, não. Esse negócio não pode cair aqui, não. Vou passar a maior vergonha da escola. Sim, menina. E o que é que tem que crescer de ontem pra hoje? O que é que tem que crescer de noite pro dia? Tu fica reparando no meu peito, menina, pra saber se tá crescendo ou não, hein? Eu, hein? Não, não. Que isso? Eu tô reparando em peito de ninguém, não. Tô só comentando, menina. Calma. Tô só elogiando. Calma, peituda. Eu, hein? Pensei que tu tava reparando no meu peito. Ai, ai. Rafael, não tem como não. Rafael mesmo, ela tá muito gata. Rafael, ela tá muito gatinha, meu irmão. E não é só o peito dela, não. Parece que o peito dela cresceu. E aí ela ficou bonita, porque ela era feia pra cacete, Armin, né? Mas aí parece que cresceu o peito, cresceu foi tudo, cresceu beleza. Porra, eu quero namorar com ela, meu irmão. Mas pior que mesmo, ela tá muito gata, pô. Ela nunca foi assim, não, pô. Ela parecia um dragão quando ela chegava na escola. Toda vez meu coração quase parava de susto. Sério, pô. Mas, ei. Antes de tu namorar com ela, deixa eu dar um beijinho na boca dela, pô. Um beijinho na boca dela, depois tu pode começar a namorar com ela. Não, Rafael, não namorar não. Eu quero casar agora com ela. Agora eu quero casar dentro dos filhos com ela. Sério mesmo, ela tá muito gata, pô. Eu acho que agora, assim, na escola aqui. Ela é disparada, a mais gata da escola, pô. Sério mesmo, a menina daqui é até bonitinha, mas não tem peito. Ela tem peito. Querido diário, hoje foi o dia que eu fui enfeitar de colocar papel higiênico no meu peito pra ir pra escola. E tá sendo o melhor dia da minha vida. Um menino bateu no outro, porque o outro não quis me emprestar o celular dele com a internet. Já tá todo mundo querendo me dar almoço, de graça. Meu Deus do céu, eu sei que tem alguma coisa errada. Não tem como o peito dela crescer da noite por dia. Tem alguma coisa errada. Será que ela botou papel higiênico? Mas também não vou chegar batendo no peito dela, né? Vai que é de verdade. Eu vou ser expulsa. Mas não é de papel higiênico. Eu vou lá, não sei a miséria. Eu vou lá. Oi, menina, vem cá. Vou te mandar logo a real nesse cacete. Porque tu não conta logo a verdade, hein? Conta a verdade pra todo mundo, menina. Deixa de ser mentirosa. Oxe, conta o quê? Não sabe do que eu tô falando, não, né? Do seu peito falso aí. Erro, hein? Oxe, menina, eu sei nem o que tu tá falando. Não sei o que tu tá falando, não. E aí, meu irmão, que história é essa aí, doido? Que história é essa de peito falso? O teu peito é falso, é novinha? E eu sei lá o que essa menina tá falando. Essa menina é doida, menina. Eu sei o que ela tá falando, não. Eu, hein? Acho que ela tomou o remédio dela hoje, não. É, né? Eu sou doida, né? Eu sou doida. Eu sabia, gente, que tinha alguma coisa errada. Sabia? Não tem como o peito crescer da noite por dia. Do nada, sabia que tinha alguma coisa errada. Contra a verdade e tabacuda. E aí, Cocó, tem esse peitinho aí de verdade ou de mentira? Verdade, né? Mentira! É mentira, essa mentirosa. É mentira, gente. Não é verdade, não. Querem ver? Querem ver cachorro? Ai! Oxe, ela ficou com o peito só. O peito dela caiu, meu irmão. Quanto ouviu isso agora, Rafael? Para, doida. Por que tu fez isso, menina? Olha aí, tá vendo? Já caiu um, já. Já caiu um peito só. Eu vou te desmarcarar, safada. Tu pensa que pode chegar aqui na escola e acabar com a minha reputação de mais gata aqui só porque tu botou um peito falso? Nojenta! Oxe, minha irmã, ela tem peito não, doido. Pronto, agora tá todo mundo vendo a verdade sobre Yasmin. Peito de papel higiênico. Ô, Cocó, tá lembrando? Tu tava com peito falso, meu irmão. E eu aqui já pensando em casar contigo, namorar contigo e tu com peito falso, meu irmão. Então, pessoal, vocês têm que prestar atenção porque esse assunto vai cair na prova, entendeu? Então vamos lá. Todos nós sabemos que 9 vezes 9 é igual a... Professora, 9 vezes 9 é igual a 81. Muito bem, Fernanda. 80 e 1. E também todos nós sabemos que 2 vezes 7 é igual a... 2 vezes 7? 16, professora. Ai, que cacete. Claro que não, seu tabacudo. Eu, hein? Presta atenção, Vitor. Como é que 2 vezes 7 vai ser igual a 16? Oxe, professora Furico. Pera aí também, né? Não precisava jogar isso aqui na minha cara, não. Vixe, o burro não sabe nem quanto é que é 2 vezes 7. Matheus, eu acho bom você calar a boca, senão eu vou jogar em você também. Uma vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como o meu pai amado. Que cacete é aquilo ali? Meu Deus do céu, eu vou morrer. É agora que eu vou ser roubado. Ai, cacete, meu irmão. Ai, ai. Eu acho que eu vou me cagar nas calças. Meu Deus do céu. Ele parece um criminoso que acabou de fugir da cadeia. Que aí, porteiro, beleza? Bom dia, porteiro. Opa, aluno. Bom dia, tudo bom? Tudo certinho? Eu posso saber quem é você? Porque eu nunca vi você aqui na escola. Então, porteiro, pessoal, meu nome é Luquinhas. E eu sou aluno novo dessa escola, entendeu? Ah, sim, aluno novo, Luquinhas. Aluno novo. Só podia ser, né? Porque eu nunca vi a tua cara aqui na escola. Tá bom, novato. Agora, Luquinhas, você vai ter que aguardar uns 20 minutinhos aí, tá bom? Porque eu tenho que pegar a lista ali dos novatos pra saber se o seu nome tá na lista, entendeu? Pra saber se realmente você é estudante. Porteiro, meu irmão, tu tem certeza que tu vai olhar essa lista, porteiro? Porque vai demorar, meu irmão. Eu tô com muita pressa, tá ligado? Cacete, meu Luquinhas, espera aí. É porque é meu trabalho. Eu só tô fazendo o que a diretora pede pra eu fazer, entendeu? Eu acho bom tu não olhar essa caceta, não. Abre logo essa porta aqui pra eu entrar, meu irmão. Caceta, meu irmão. Pior que tu coloca mais medo do que a diretora da escola. Pensando bem, eu acho que eu não vou olhar lista nenhuma, não. Eu tenho certeza que tu é aluno novato daqui mesmo. Pode entrar. Seja bem-vindo, Luquinhas. Eita, peraí, 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 Luquinhas, peraí. Então, Luquinhas, só tem um problema só. É que na escola não pode entrar com a bicicleta, não, entendeu? É proibido entrar com a bicicleta na escola. Aí você coloca sua bicicleta ali fora e pode entrar, entendeu? Como é que é, porteiro, meu irmão? Ô, porteiro, eu acho que tu tá querendo levar um murro na tua cara uma hora dessa, né, meu irmão? Isso aqui não é uma bicicleta qualquer, não, meu irmão. Isso aqui é minha melhor amiga. O nome dela é Abigail. E ela vai entrar na escola sim, meu irmão. Onde quer que eu vá, ela vai comigo, entendeu? Quando eu morrer, essa bicicleta vai tá comigo dentro do caixão. Tá bom, então, Luquinhas, pode entrar, né? Você que manda, você que manda em tudo aí, pode entrar. Com trem, com a bicicleta, com carro, caminhão, ônibus. Ah, sim, achei que me já deixou entrar. Bora, Vidaí, bora. Agora aí, professora Furico. Ah, ela tá tão chata, meu irmão. Por que a senhora não leva a gente pra quadra pra gente jogar bola? Hoje, professora Furico, meu irmão, é. Não é, ia ser tão legal se a senhora levasse a gente pra quadra pra gente jogar bola. Faz tempo que a gente não vai pra quadra. Hoje, professora, não é. Faz tempo que a gente não vai pra quadra. Não, sexta pacote, ninguém vai pra quadra, não. Porque já já tá chegando o dia da prova. Então vocês têm que estudar, tá bom? Hoje, professora, como assim a prova é já já? Já já quando? Ah, pelas minhas contas, daqui uns dois meses. Oxi, isso tudo ainda, professora Furico? Peraí, meu irmão, daqui a dois meses... Ah, professora, dá pra levar a gente pra quadra sim, meu irmão. Uma vez só na vida, não vai morrer, não. Quadra, quadra, vamos pra quadra. Cacete, viu? Não, gente. Não, não, não. Não vai pra quadra. Infelizmente, não dá. Porque eu tenho muito assunto pra passar, entendeu? Se não, hoje é dia. E aí, rapaziada, bom dia, minha irmã. E aí, galera, bom dia. Bom dia, professora. Que não vai pra senhora. Mas, minha filha, tudo bem? Bom dia. Eu posso saber quem é você? Eu nunca vi você aqui na escola. E aí, professora, beleza? Meu nome é Luquinhas. Luquinhas Fulcá. Eu sou aluno novo, professora. Eita, cacete, meu irmão. Merda. Galera, meu irmão, o que é esse tabacudo? Eu nunca vi aqui na escola, meu irmão. Ele tem cara de criminoso. Ai, cacete, professora. Não deixem ele entrar, não, professora. Ele vai roubar a sala toda. Ai, cadê meu celular? Vou esconder meu celular. Oxi, ele já roubou. Eita, caramba, meu irmão. E ele vai entrar de bicicleta na sala de aula? Não pode entrar de bicicleta, não. Tá, tá certo. Entendi, Luquinhas. Então você é o aluno novo, né? Então, professora, eu vou sentar onde, meu irmão? Qual vai ser a minha cadeira? Olha, você pode sentar em qualquer cadeira que você quiser, tá bom? Agora só tem um problema. A sua bicicleta, ela não pode entrar na sala de aula, não. É proíbe de entrar com bicicleta. Como é que é, professora Furico? Ih, professora, se lascou. Eita, cacete, se lascou a professora. Ele vai jogar a bicicleta na cabeça dela. Fica olhando. Eu também acho que ele vai jogar a bicicleta na cabeça dela. Professora, senhora, é maluca. Deixa ele entrar com a bicicleta, com moto, com carro. Faz o que ele quiser. Ô, Luquinhas, sabe o que é, Luquinhas? Não me leve a mal, mas é porque eu diretor da escola. Não deixa entrar, não, com bicicleta na sala de aula, não. Professora Furico, deixa eu te explicar um negócio, meu irmão. Isso aqui não é uma bicicleta qualquer, não, tá? Ela é minha melhor amiga. O nome dela é Abigail. E ela vai entrar nessa sala sim, entendeu, meu irmão? Por bem ou por mal. Pronto, professora, já escolhi meu lugar já. Eu vou querer sentar nessa cadeira aqui. Eita, caceta, essa cadeira aqui. Ô, Luquinhas, querido. Tenho certeza que você quer sentar nessa cadeira aí, meu filho? Tem tantas cadeiras pela sala ainda. Escolhe outra. Não, professora, não. Eu vou querer exatamente essa cadeira aqui. Vai ser nela que eu vou sentar. Eita, meu irmão. Então, né? É Luquinhas o teu nome, né? Então, Luquinhas, é que eu tô sentado nessa cadeira aqui, entendeu? Eu já tô nesse lugar. Então eu acho melhor tu procurar outra cadeira pra você sentar. Sim, meu irmão, e eu com isso? Tô nem aí pra isso, meu irmão. Agora tira tua bunda da minha cadeira pra eu sentar no meu lugar. Entendi, Luquinhas. Entendi. Mas, então. Eu não vou sair dessa cadeira, não. Esse aqui é o meu lugar. Eita, caceta. Ô, Vitor. Tu não tem amor à tua vida, meu irmão? Sai daí. Oxe, gente. Eu não vou sair, não, meu irmão. Pera aí também. Ele chega na escola agora. Já quer roubar meu lugar. Só porque ele parece um criminoso. Não significa que ele pode fazer o que ele quiser aqui na escola, não. E aí, professora. Qual vai ser, meu irmão? Ele vai sair do meu lugar? Por bem ou por mal? Ai, cacete. Vitor. Sai daí, Vitor. Sai dessa cadeira logo, menino. Tu não tá vendo não a cara desse menino? Ele deve ser perigoso. Levanta a bunda dessa cadeira. Eu não vou sair da minha cadeira, não. Olha, galera. Boa alma pra vocês aí, tá bom? Eu tô indo pra casa. Porque eu não vou levar burro na cara de marginal por causa de Vitor, não. Eu também não, tá? Eu não vou morrer por causa de Vitor, não. Eu vou além também pra casa. Pessoal, eu também. Eu não vou morrer por causa de Vitor, não. Eu e... Eita, cacete. Pera aí, gente. Pera aí, meu irmão. Não é pra vocês irem embora também, não, velho. Pera aí. Não me abandona aqui, não. Não me deixa sozinho, não. Com esse... Com esse cara bem legal aqui. Tudo bem, Luquinhas? Ai, meu irmão. É o seguinte. Eu vou te dar duas opções. Tu vai sair do meu lugar agora ou tu vai querer que eu te tire do meu lugar. Escolhe a opção 1 ou a opção 2. Tem a opção 3 também que eu dar um burro na tua cara. Escolhe logo. Eita, cacete, meu irmão. E agora? Olha, Luquinhas. Se quiser sentar aqui agora, pode sentar. Tá bom? Senta aí. Ah, safado. Escapou. Meu irmão, Thiago. Ei, Thiago, tabacudo. Tu viu como é que eu fui corajoso, meu irmão? Tu viu como é que eu peitei o aluno marginal? Thiago, meu irmão. Tá todo mundo na escola falando aí. Eu sou o cara mais top dessa escola, meu irmão. Eu peitei o aluno marginal. Oxe, aquele tabacudo chega agora na escola e já quer roubar meu lugar, é? Não é assim, não. Thiago? Ei, Thiago. Thiago? Ei, Thiago. Eu tô falando contigo, meu irmão. Oxe, meu irmão. Ele tá surdo, tá cego, é? Thiago. Ô, Thiago. Eu tô falando contigo, Thiago. Tu não tá vendo, não? Ah, não tá escutando? Não é miserável. Ô, tabacudo, meu irmão. Tu não tá vendo eu falar contigo, não, é, Thiago? Eu tô aqui há 30 minutos já falando contigo. Que tu fica calada e olhando pro lado. Ai, cacete, meu irmão. Claro que eu tô vendo, né? Claro que eu tô vendo tu falar comigo. E eu, hein? E tu, por acaso, não tá vendo que eu tô ignorando, não, meu irmão? Eu tô te ignorando aqui faz 30 minutos. Oxe. E por que tu tá me ignorando? Eu fiz o que contigo? É, vida. Eu tô ignorando. Porque, parabéns. Agora tu tá na mira do aluno mais marginal que tem nessa escola. E com certeza ele vai bater em tu e quem estiver do teu lado. E eu não quero estar do teu lado, não, tá bom? Oxe, Thiago. Peraí, meu irmão. Que merda é essa, Thiago? Então quer dizer que eu e tu, a gente não é amigo mais, não? Enquanto o aluno mais marginal estiver estudando aqui na escola, eu não quero ser teu amigo nunca mais. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Venham comprar o lanche de vocês. Tá uma delícia, gente. E o preço, ó, tá baratinho. Oi, tia. Tudo bem, tia? Eu vou querer um sanduíche de queijo, hambúrguer, tomate e alface. Opa, querida. O sanduíche saindo agora pra você. Tá aqui seu sanduíche. Pode pegar. Ai, tia, obrigada. Ai, ai, deve estar uma delícia mesmo. E aí, tia, bom dia. Ah, minha nossa senhora. Esse aluno parece que saiu do presídio. Eu não pareço não, tia, eu não pareço não. Eu saí mesmo da prisão, meu irmão. Meu filho, tudo bem, bom dia. Você vai querer o quê? Ó, tia, então eu vou querer um hambúrguer aí, um xisburguer aí. Duas carnes, dois queijos e dois pães. Então, o sanduíche, o sanduíche está custando o valor de cinco reais. Cinco reais? Eita, tia, eu acho que tu não entendeu como é que funciona comigo não, meu irmão. É de graça pra mim. Qualquer coisa é de graça. Eu não pago nada não, meu irmão. Oxi, de graça? Não, meu filho. Não tem nada de graça aqui não, tá bom? De graça é só um aperto de mão. O sanduíche tem que pagar cinco reais. Como é que é, tia, meu irmão? Tu tá perdendo a noção do perigo, velha? Oxi, me dá logo esse hambúrguer aí, meu irmão. Não tem nada de graça, eu vou pagar nada não. Eita, cacete, meu filho, deixa eu te explicar. Você pode parecer um criminoso, pode parecer um policial, pode parecer quem você quiser. Mas na minha cantina, quem manda sou eu. E o sanduíche custa cinco reais. Puxa, essa veia tá fazendo a noção do perigo, meu irmão. Que ela é que quer levar uma taba na cara dela. Ah, veia safada. Dessa vez ela escapou. Da próxima vez eu vou pegar todas as coxinhas, todos os hambúrguer que tem nessa cantina. Então ela tá achando que o quê? Eu sou Luquinhas, meu irmão. E aí, tabacudo, beleza? E aí, Luquinhas, beleza, Luquinhas? E aí, como é que tá? Tá gostando da escola nova, Luquinhas? Gostei, meu irmão, gostei da escola. Tô gostando. Mas eu gostei muito, muito de outra coisa, tá ligado? Gostei bem mais de outra coisa. Ah, foi? De quê? É das meninas, né? Deve tá gostando das meninas da escola, né? Tem muita menina bonita por aqui. Não, meu irmão, também não. As meninas dessa escola aqui é tudo feia. Parece tudo um dragão, meu irmão. Eu gostei de outra coisa. Ah, não foi não das meninas, não? Então foi de quê? Eu gostei sabe de quê, meu irmão? Deixe teu hambúrguer aí. Me dá o hambúrguer, que ele agora é meu. Eu comprei ali na cantina. Se tu quiser um igual a desse, tu pode pedir a tia da cantina ali que ela te dá, entendeu? Bora, cachinhos, meu irmão. Me dá logo o hambúrguer. Tu não tá escutando não, meu irmão. Tu não tá escutando o que eu tô falando, não. Eu quero teu hambúrguer agora. Me dá o hambúrguer. Ai, que eu sinto, meu irmão. Luquinhas, tu pode pegar meu caderno, meu livro, minha bolsa, qualquer coisa, Luquinhas. Mas meu hambúrguer não tem como eu te dar, não, velho, que eu tô com muita fome. Tu tá achando que eu vou comer papel, meu irmão, pra pegar teu caderno, teu livro? Eu quero papel não, meu irmão. Eu quero esse hambúrguer que tá na tua mão aí. Me dá logo, senão eu vou tomar ele. Não, Luquinhas, eu não dou, não. Meu irmão, vê só. Tu vai querer que eu pegue esse hambúrguer por bem ou por mal? É sério, Luquinhas, eu não posso dar, não. Eu não vou dar, não. É a única coisa que eu não vou te dar, meu hambúrguer. Então eu acho que tu vai querer me dar esse hambúrguer por mal, né? Cachinhos dourados. Meu irmão, peraí, peraí. Bora, peraí, peraí. Vitor, cacete, Vitor, meu amigo. Tu é meu melhor amigo, meu irmão. Ainda bem que tu chegou, velho. Hum, tabacudo. Agora tu quer ser meu amigo, né, Tiago? Só porque eu vim te defender, né, tabacudo, interesseiro. Olha, meu irmão, fica quieto, Vitor, imagina. Senão eu meto isso aqui na tua cabeça. Meu irmão, ele tá querendo roubar meu hambúrguer, velho. Onde que o lanche que eu tenho pra comer? E aí, meu irmão, me ajuda a fazer alguma coisa? Vai tapar na cabeça dele? Olha, olha, olha só quem foi que chegou aqui pra defender o Cachinhos. Olha, meu irmão, acho melhor tu sair daqui também pra não dar uma tapa na tua cara. Senão tu vai apanhar também, meu irmão. Vai apanhar tu e ele. Como é que é, Marginal? Eu, eu, Vitor, o tabacudo, apanhar e tu? Ai, Marginal, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa, Marginal. Só porque tu chegou na escola hoje, tu tem esse bigode aí de malandro, de Marginal, não significa que tu pode chegar e ir pegando o lanche de qualquer aluno, não. Meu Deus do céu, Vitor! Vitor, tu tá bem, meu irmão? Cara, se tu acha que ele morreu. Pronto, meu irmão, agora é a tua vez, Cachinhos Dourados. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pode pegar, tá aqui, ó, tá aqui, pode pegar. Pode pegar. Eu não tava nem com vontade de comer, meu irmão, nem gosto de hambúrguer. Tu sabe que eu descobri agora que eu sou alérgico em hambúrguer? Pode pegar. 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 Pode pegar.